Olha aí pessoal, terça-feira, quente, aqui no Recife, estou saindo aqui do hospital português quando eu vim trazer o meu exame de estereoide, está tudo em ordem o carocinho que tem aqui continua o mesmo, pegando carona aqui nesse corpite e agora pessoal, aproveitando, eu já estou aqui, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui da Ilha do Leite, essa terça-feira de quente aqui no Recife pessoal estou indo ali para a esquina, atravessar, para ir comer o sanduba já que eu estou aqui, vou aproveitar aqui a Ilha do Leite e vou mostrar para vocês um pouquinho desse local movimentado um grande fluxo de carro pessoal, aqui ó vou mostrar aqui um pouquinho para vocês essa daqui é a Gamenor Magalhães nessa terça-feira aqui ó bem movimentada e olha aí pessoal, a quantidade de carros que passa aqui nessa avenida ambulâncias, muita porque tem o hospital português de onde eu vim aqui ó isso aqui é Recife pessoal passando aqui na calçada do hospital português me livrando aqui pessoal, da parte aqui dos táxis ó essa ruazinha aqui ó, onde fica os táxis aqui ó, para o pessoal que vem sem carro pegar os táxis então ó, um pouquinho aqui da Gamenor Magalhães agora vamos chegar lá no sanduba pessoal olha aí pessoal, aproveitando para atravessar aqui ó todo cuidado é pouco aqui olha aí ó, quantidade de carros aqui na Ilha do Leite nessa terça-feira pessoal agora aqui nessa outra faixa aqui eu não estou vendo sinal eu tenho que atravessar rapidinho isso aqui é um pouquinho da Ilha do Leite mostrar aqui mais um pouco para vocês aqui olha o movimento aqui ó a quantidade de carros que passa diariamente pessoal nessa avenida aqui ó onde fica a maior concentração de clínicas, hospitais é aqui na Ilha do Leite conhecido como Polo Médico do Recife a Ilha do Leite pessoal aqui ó hospitais, clínicas algumas, alguns prédios reverenciais né mas o forte aqui da Ilha do Leite é justamente o Polo Médico aqui ó um pouquinho agora eu vou parar aqui nessa lanchonete aquela que tem o uma coisinha que bota na cabeça aqui ó vamos lá pessoal que bateu aquela fomezinha já chego lá olha aí pessoal antes de entrar ali na para comer o sanduco o marido está mostrando o cartão de vacina parei aqui ó numa barraquinha dessas frutas que tem aqui no Recife olha aí pessoal que delícia isso aqui ó é uma fruta chamada atimoia pessoal opa derrubei aqui ó atimoia é parente da pinha pessoal que delícia olha aqui ó ela é mais doce do que a pinha olha a pinha aqui pessoal que bonito ó gostosa deixa eu ver o que tem mais aqui olha manga rosa aqui ó nossa manga rosa aqui ó madurinha delícia temos jaca da jaca que eu gosto aquela amarelinha ó bem cheirosa pessoal olha que delícia aqui ó ah meu Deus pitomba pessoal olha a nossa pitomba aqui ó já está chegando a época da pitomba olha aqui ó delícia faz muito tempo eu botei uma pitomba na boca pessoal e aqui ó a nossa seriguela pessoal aqui ó vende assim nos safinhos e aqui ó essa delícia também aqui ó graviola tudo fruta aqui do nordeste temos novas das barraquinhas pessoal que fica aqui ó nas esquinas da nova cidade vou retornar pra chegar lá no meu sanduíche pessoal olha aí pessoal deixando a barraquinha ali ó de frutas retornando aqui pra entrada aqui pra eu comer o sanduíche pra eu comer o sanduíche tem que botar a máscara e mostrar aqui o cartão o marido já mostrou agora a gente vai entrar pessoal pra fazer aquele lanchinho que a barriga tá rontando olha aí pessoal subindo aqui a escada aqui ó dando uma paradinha aqui nessa vibraça adoro lanchonete aqui ó ligado pra comer onde você tem uma visão ampla da cidade pessoal vou continuar aqui subindo e a gente já chega lá no salão é a primeira vez que eu tô vindo aqui em cima a outra vez eu não pude entrar porque não tinha a segunda vacina e agora ó já estou aqui dentro vou sentar ali numa mesinha e fica olhando a cidade pessoal já mostro aqui pra vocês olha aí pessoal a mesa que eu escolhi ó pra sentar vendo a cidade esse movimento pessoal vou ó fazer um rostezinho aqui com o marido vou ficar um bom tempo aqui ó admirando essa vista aqui ó que delícia pessoal eu adoro chegar no local desse marido que tem assim ó a mesinha aqui bem pertinho aqui ó o local pra carregar o celular e é tudo de bom aqui ó essa manhã terça-feira o recinto daqui eu vou ver pra onde é que eu vou pessoal e ali ó o hospital português onde eu estava que é um pouquinho aqui ó do salão onde eu vou aqui comer sandulo aqui pessoal isso é um pouquinho da minha terça-feira aqui na receita quente lá fora e bem geladinho aqui dentro é isso aí pessoal olha aí as barraquinhas vendo do outro lado também tem barraquinha o pessoal fica aqui ó vendendo os sinais aqui ó coisinha gostosa pessoal que fica aqui no descongestionamento aqui ó olha que vista pessoal aqui da ilha de Tuleíde aqui ó essa manhã pessoal terça-feira agora eu vou ó comer aqui o meu sanduba com essa batatinha frita a médica disse que eu tenho que fazer ginástica que essa só eu andando aqui na cidade não é suficiente né vamos ver se eu vou ter coragem de entrar numa academia fazer um ginástica mas tá tudo bem aqui o carocinho que tem aqui na minha eu eoide continua mesmo tamanhozinho essa roquidão minha que eu fico roquido de vez em quando ela mandou eu procurar outro especialista pra ver né se é algum problema relacionado ao nariz que é grande e é isso aí pessoal e ó um pouquinho mais aqui da ilha do leite Recife Pernambuco agora eu vou comer a minha batatinha vou pegar uma batatinha pra mostrar pra vocês me ajuda aqui olha aí pessoal que delícia aqui ó bem sequinha e ó agora aqui um refri rapidinho vou ficar aqui tá admirando aqui a minha cidade Natal é isso aí pessoal Recife que delícia né eu vou pegar eu vou pegar